Amanhã, 1º de julho, quem for flagrado andando sem máscara nas ruas em todo o estado de São Paulo será multado em R$ 500. E para os estabelecimentos comerciais, a multa sobe para R$ 5 mil por pessoa sem a proteção. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes. Caberá às vigilâncias sanitárias estadual e municipal a fiscalização. Quem for flagrado sem máscara terá que apresentar os documentos. Se resistir, a polícia militar poderá ser chamada. Para entender melhor a importância do uso da máscara, ao meu lado está o doutor Nathan Shetter, que é médico geriata. Doutor, por que é tão importante usar a máscara que agora passou a ser muito obrigatório? A importância do uso da máscara se dá na medida em que você tem que evitar que a disseminação do vírus ocorra ou de outras partículas, por exemplo, bacterianas ou virais, se espalhem por conta de gotícula. Então, as pessoas que estão vestindo máscara, elas têm uma certa proteção em relação às gotículas que já estão em circulação no ar e elas protegem as outras pessoas de disseminar essas gotículas que, eventualmente, elas estejam carregando nas suas próprias gotículas. E mesmo usando, diminui o risco, mas pode contaminar. Sim, porque a transmissão ocorre não só através da gotícula, propriamente dito, em suspensão no ar. Você pode ter a via indireta, que é pegar a gotícula em algum objeto, em alguma superfície que estava previamente contaminada e levar o rosto, levar o olho, levar a boca. Então, o cuidado com as mãos é fundamental também. Então, não é só a máscara. Exatamente, porque o fato de você estar com a máscara não impede de você manipular a máscara de forma inadequada, de colocar sobre a área em que você está mais exposto. Então, sempre quando for manipular a máscara, o ideal é fazer pela lateral da máscara, sempre ajustar as fixações pela lateral, não é? Então, não usar, na prática, a máscara como um apoio em cima do nariz, não fazer a boca para fora, nem o nariz para fora. E agora, bares e restaurantes reabrindo, de que maneira se portar nesses locais com a máscara? Então, o ideal é sempre você ter o cuidado com a mão antes de manipular a máscara. Então, antes de colocar, higienizar a mão com álcool gel ou lavar as mãos. Quando for tirar a máscara, deixar a máscara armazenada num saco, seja plástico ou de papel, mas que esteja num ambiente que não contamina a superfície em que ela está, na hora de colocar a máscara tem que ser feita a higienização previamente, colocar a máscara e, em seguida, se fazer a higienização novamente. Para deixar a máscara tirar e deixar em cima da minha. É, isso é uma dica bastante importante, para não acabar contaminando a superfície com a sua máscara. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Boa tarde para você. Eu volto com você, Aldo.